Salve, salve rapaziada! Tudo beleza com vocês? Eu sou Bruno Bar e estou aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, hoje estamos aqui novamente no Speedway, a minha segunda casa. E hoje a gente vai fazer um vídeo bem diferente, mas um vídeo sensacional, galera. Vocês se lembram que esse tempo atrás eu fui visitar um Camaro de Drift. Na verdade era um mini Camaro de Drift com motor de Hornet. Galera, esse projeto estava promissor demais. O vídeo bombou, muita galera ficou curiosa com o carro. Projeto sensacional. E hoje a gente está aqui no Speedway justamente para fazer o primeiro teste na pista deste Camaro. O vídeo de hoje não é só um videozinho para o canal. A gente realmente vai fazer um teste, porque eles nunca andaram na pista com o carro. Então eu peço paciência para vocês, porque é um projeto que foi desenvolvido do zero. Ninguém nunca fez nada parecido, é uma novidade. Então pode ser que não dê certo, tá ligado? Pode ser que a gente não consiga fazer aquele Drift. Mas o importante hoje é fazer alguns ajustes e acertar o carro. Então é isso, vou apresentar o Camaro para vocês, porque ele sofreu algumas modificações desde a última vez que eu mostrei para vocês. Aí rapaziada, Camarinho está aqui de novo. Beleza senhores, tudo bom? Como é que está? Tudo beleza? Rapaziada, esse é o Camaro que vocês já conhecem, só que ele está um pouco diferente. Ele tem várias modificações desde a última vez que a gente viu ele. E eu gostaria que você me falasse o que mudou nesse Camaro, mano. Eu vi que tem bastante coisa diferente. Agora ele está funcionando, né? Cara, agora ele está funcionando. Vamos dizer assim que ele está pronto para o Drift. O carro vai ser envelopado. A ideia final é chegar num projeto top. Ah, vou envelopar. É, deixar um Camaro. Então hoje é um primeiro teste. Vamos botar na mão desse camarada aí, Bruno Barr. Vamos ver se vai fazer aquele Drift, né? Tá, mas vamos lá. Eu vi que vocês já colocaram o banco. Isso é importante, né? Precisa ter banco. Tem um cinto aí, um São Marino. Tem freio de mão. Pô, freio de mão. E freio é só a roda traseira. O freio de mão hidráulico, pô, tá top, mano. Tem os três pedais ali, ó. Já está funcionando, então. Não tem gambiarra. É, não tem, mas tem um pouquinho, né? Não, é coisa... Não, mas eu digo assim, não tem que acelerar com a mão, frear com o joelho. É com o pé mesmo, é tudo certo. Como um carro de verdade. Tipo, é um carro de verdade, assim. Ó, vocês fizeram alguns ajustes na suspensão também, né? A última vez que eu vi, vocês tinham somente um amortecedor e vocês botaram dois, para deixar bem duro o carro, né? Bem no chão mesmo. Isso, a gente vai deixar ele bem no chão, cara, até porque a gente quer que trabalhe pouquinho. Para deixar um carro, acredito que mais firme, né? Mais firme, certo. E agora, o motor da Hornet, vocês fizeram aquela capa que vocês falaram, né? Para a pessoa, quando entrar aqui, não esbarrar no motor, que seria um problema, o cara ia pegar fogo, né? É, isso aí. Para livrar um pouco do aquecimento e acabou que ficou um cofre aí para o motor, colocamos uma ventilação lá na frente para passar o vento aqui dentro, cara, do carrinho. E isso aqui também não tinha, né? Ele não tinha o semi-eixos ainda, né? O semi-eixo, isso mesmo, mano. Agora ele tem tração. Galera, olha que louco. Isso aqui é um motor de Hornet, só para vocês que não estão ligados. Motor de Hornet, 600 cilindradas, né? Quantos cavalos tem mesmo? Quase 100, né? 100 cavalos. Quase 100 cavalos aí, num carro aí que pesa aí no máximo uns 300 quilos. Mano do céu, vai ser uma loucura, galera. Então esse é o motorzinho de moto, vocês estão vendo. Acho que desse lado dá para ver melhor o motor da Hornet, olha só. Agora sim parece um motor de Hornet, que do outro lado tem a capa. Tem até, como é o nome desse negócio aqui? É slider, né? Slider, é. Ele ficou aqui. A gente já deixou como uma proteção, estava na motoca, era uma motoca que estava aí na manobra, no wheeling. Sim, aí vocês já deixaram aqui. Ó, aqui o radiador original do motor da Hornet. Mano, está originalzinho, o motor não tem nenhuma modificação de performance, não. Está original, né? Não, não. Esse motor aqui está original, porque a gente pensou assim, pô, já tem a potência aparentemente necessária aí para o carro. Tudo que a gente fosse mexer, iria colocar em risco aí a parte de segurança mesmo do motor. Então, vamos tocar assim para ver. Deixar ela original, né? Agora é o seguinte, mano. Vocês estão vendo aqui que o Camaro, ele está com umas cambagens na frente bem negativa. E isso aqui é um dos grandes segredos que a gente vai ter que desvendar hoje. Nos carros de competição, de drift mesmo, em tamanho real, a cambagem na frente, ela precisa ser um pouco negativa. Agora a gente está falando de um projeto totalmente diferente. A gente está falando de um Mini Camaro, que tem um peso bem inferior, um entreixo muito diferente dos carros normais. Então, vai ser um segredo, a gente vai ter que desvendar. Vamos analisar, vamos fazer teste, vamos ver se o Camarinho vai se sair bem na pista. Galera, quando a gente começa a reparar nos detalhes, que a gente vê mesmo que o projeto ele é feito com carinho. Agora que eu reparei que o farol é um farol mesmo, não é migué. Mas não é farol de Camaro isso aí. De que que é esse farol? Mini Camaro, mano. Não, não. Isso aí é de moto, fala a verdade. Isso aí é de moto, cara. É daquelas, pô, bem simplesinha, daquela Dream, sem cilindradas, modelo anterior da BIS, cara. Isso aí. Não sei que moto é, mas olha só, mano, ficou perfeito, encaixou direitinho no Mini Camaro. Se não falasse que era de moto, vocês iam achar que era original, né? Fala a verdade. Rapaziada, agora chegou o grande momento. A gente vai dar aquela acelerada. Como eu falei pra vocês, hoje é um dia de teste. Então, não esperem que eu já vá saindo fazendo drift igual o louco, mano. A gente vai tentar primeiro achar o equilíbrio do carro, ver se precisa fazer alguma modificação. Aí sim, pra gente arriscar uns drifts, galera. Mas é isso aí. Eu tenho certeza que até o final do dia a gente vai sair de lado. Talvez não fechar a pista. Mais uma transição, emendar uma curva, mas com certeza a gente vai conseguir. Bora lá, então. Aí, rapaziada. Vamos entrando aqui já no Camaro. Vamos do céu, bagulho apertado, rapaziada. O cinto aqui é só pra dar o migué, né? Mano, a posição de dirigir é uma coisa absurda. É muito apertado, mano. É muito apertado. Vamos lá, rapaziada. Então vamos ligar o Hornetão Camaro. Pera aí. Isso. E agora? Tá ligado aí? Ah, é uma moto, mano. Eu não entendo o quanto de moto. Não, tipo, é um carro, mas é uma moto. É. Ó, freio de mão. Freio de mão. Freio que tu não vai precisar usar por enquanto, mas tu é o cara que vai saber. E lá é a marcha, cara. Primeira pra frente e as outras pra trás, tá? Tá. Assim que funciona o câmbio. Beleza. Aqui tá meio durinho, porque moto quando tá parada é assim mesmo. É mais duro. Entendi. E como liga aqui? É aqui que liga, cara. Ali é o farol. Ah. Tá com o pé na embreagem? Tô. A embreagem dele é meio sensível, cara. Vamos lá, então. Já começamos bem aqui, rapaziada. Agora pô, é agora pô. Galera, eu não enxergo nada, mano. Que louco! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Caraca, olha que da hora, que da hora! A pressão do pneu tá muito alta, tá ligado? Vamos ter que reduzir ele, não fica mano, roda muito! Vamos baixar um pouquinho a pressão do pneu, porque tá rodando demais, tá muito solto! Galera, primeiro testezinho, foi muito massa, eu achei muito legal o Camaro, só o fato de acelerar com ele foi demais rapaz, a gente não conseguiu fazer drift, como eu falei pra vocês, era um teste, a gente tá reduzindo a calibragem do pneu, porque a gente tava com 45, é muita pressão, o pneu fica muito duro, escorrega demais, a gente tá baixando pra 30, pra ver se a gente consegue ter um pouco mais de controle do Camaro, que vocês viram ali que acelerava ele e rodava mano, mas é isso aí, a gente vai continuar com os testes, eu tenho certeza mano, que essa curvinha aqui ó, eu ainda vou fechar com o Camaro! Uma outra questão bem importante, é a volta do volante mano, vocês sabem que quando o carro faz drift, o volante ele automaticamente tem que contra-exterçar, ou seja, se a curva é pra cá, o volante tem que virar pra lá, pro carro ir de lado, enquanto os pneus guiam o carro. Como é um carro muito pequeno, ele é muito ágil. E aí que é o grande problema, porque como o carro ele é muito rápido, muito pequeno, o volante ele não gira na mesma velocidade que o carro, e isso também vai ser um problema que vai acontecer do carro rodar, talvez seja preciso fazer uma forma do volante virar mais rápido, tipo assim, atualmente ele tem 3 voltas, uma volta e meia pra cada lado, talvez eles precisem reduzir isso, 3 quartos de volta pra cada lado, fazer a metade sabe, uma volta e meia no total, pro carro ficar mais rápido, mais ágil e mais preciso. Mas é isso aí, reduzimos pressão, bora pra pista de novo. Olha... Harato... How dare... How dare... A gente vai melhorar! E aí, você está aí! Mano, é bem É muito difícil, mano Não é muito, mano Mano, é muito difícil Meu Deus do céu Mas que capetinho esse negócio Quero ver vocês controlar isso aí, mano Nossa senhora Muito complicado Pessoal, agora a gente deu uma pausa Ele tá mexendo ali Porque acho que soltou o bracinho da direção ali E quem acompanha o último vídeo sabe que o agregado dianteiro desse carro Do Mini Camaro, a caixa de direção é tudo de Chevette Então era óbvio que ia dar algum problema, tá ligado? Então soltou ali o bracinho, a gente vai arrumar Isso aí, mano Chevette já tá acostumado O Mini Camaro já tem um pedigree de drift Mas ao mesmo tempo ele tem um pedigree de Chevette, mano Então, ó É bom sempre andar com o mecânico, tá? Já fica a dica aí É, rapaziada O Camarinho sofreu Mas vocês sabem, né? Chevette Aqui, ó Vou mostrar pra vocês, rapaziada Vocês estão vendo? Essa peça aqui é o pivô Soltou E não tem como andar Porque a roda tá toda bamba Se mexe aqui, ó Na roda Ela tá toda solta E a caixa de direção Ficou com uma folga muito grande também, ó Tu mexe aqui A roda nem mexe direito Então a gente vai ter que abortar o teste Eu falo, mano Eu uso o Chevette Mas é porque dá problema com esse negócio de Chevette, ó Se os caras quiserem botar o negócio de Chevette Aí, aí Se botassem um agregado dianteiro de 350Z A gente tava dando até agora Fala do Chevetinho, mas gosta, né? Eu comprei Chevette porque eu tava cansado de andar, andar, andar E o carro não quebrar, mano Eu queria me incomodar Aí comprei um Chevette só pra me incomodar Mano, assim, ó A peça, tudo bem Vamos zoar a peça do Chevette Mas, assim, ó Cara, a gente colocou tudo usadão Como veio do ferro velho ali O bagulho merecia uma manutenção E é isso que a gente vai fazer agora, né, Muriel? Bonito pra tacar, então Veio aqui com Chevette e nem manutenção fez O cara do ferro velho falou que tava bom Pá, meu Deus do céu Mano, vocês vêm comer um sopro, tá ligado? Deu pra dar uma brincada Eu não sei se ficou bonito nas imagens Eu não vi ainda Mas eu me diverti demais, galera Eu acho que esse é o propósito É diversão O carro é muito legal Tem potencial Precisa fazer alguns ajustes A gente vai ter que fazer uma regulagem ali Na direção Tem que fazer muitas voltas, né? Três voltas Total é demais O carro é muito arisco Muito rápido Então a gente vai ter que fazer esse ajuste também Além da... De arrumar ali a caixa de direção Essas coisas que tem que deixar zero bala Então é isso, rapaziada O Mini Camaro, infelizmente Não vai dar pra gente andar Poucos probleminhas Mas é isso, mano O rolê foi animal, galera A sensação de dirigir esse carro É absurda Tipo, o ronco da moto A extensão de velocidade A agilidade do carro É tipo assim É como se andar num kart Três vezes mais forte Do que um kart normal É muito da hora Se vocês quiserem acompanhar mais Sobre esse projeto Ó, vocês vão lá no canal Da TDS Kart Cross Que eles estão fazendo Tipo, todos os vídeos De todas as modificações Todas as coisas que eles fazem No Camaro Eles estão postando lá Então se vocês gostaram Desse projeto, mano Vão lá Acompanha Começa a seguir eles Porque é demais, mano O que eles estão fazendo Nesse Camaro É de tirar o chapéu E agradecer também Mano, obrigado pela oportunidade E pela confiança É isso aí Vamos ajeitar o Camaro, né? Vamos fazer essas coisinhas Vamos deixar top, mano Deixar top, né? Por favor, né? E aí na próxima vez Mano, igual eu falei Falta isso aqui Para o Camaro Fazer um drift tipo bonito Assim E é isso aí, rapaziada Quando estiver pronto Eu vou fazer questão De como dar eles novamente Para vir aqui no Speed Para a gente testar o carro Treinar Porque é isso aí, rapaziada O projetinho do Camaro Vai ficar top demais E vai ficar bonito Esse Camaro Levantando fumaça Então é isso, rapaziada Se vocês gostaram do vídeo de hoje Não esquece de deixar aqui Like Se vocês não são inscritos no canal Já se inscreve aí Ativa as notificações Para ficar ligado de tudo Então é isso Eu sou Brumbar Vou ficando por aqui Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!